Olá, Dom Antônio Maria Múltiplo está vivo na memória de todos da Rede Vida. Bispo de Barretos, Arcebispo de Botucatu, Dom Antônio Maria Múltiplo faleceu no dia 29 de setembro de 2012. O legado do pastor, do incentivador, do amigo de Deus e devoto de Maria é marcado pelo amor, pelo servir e pela esperança. Se esta televisão existe, nós devemos a ela e com o título de senhora parecida a quem consagramos quando chegamos ao Brasil. O terço que eu tenho em minhas mãos, recebi do grande Papa João Paulo II, que a todo bispo que se aproximava dele, ele dava um terço e dizia, reze a Nossa Senhora. O atual presidente da Rede Vida, o cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranis João Tempesta, retrata o perfil de Dom Antônio Maria Múltiplo. O doutor Maria Múltiplo foi um grande profeta da comunicação, embora não fosse sua especialidade, ao ser procurado pelo Monteiro para dizer que tinha uma possibilidade da igreja inaugurar essa presença na televisão, logo ele tomou suas providências, procurou justamente a CNBB, com todas as autorizações e orientações, por exemplo, Dom Luciano, também procurou todo tipo de financiamento para poder começar uma emissora de televisão e hoje temos um grande projeto que é a Rede Vida, uma grande realidade de comunicação no Brasil, de inspiração cristã, católica e que procura valorizar a família e ao mesmo tempo passar a valorizar importantes cristãos para a sociedade. O doutor Antônio teve essa visão do futuro e realmente soube desempenhar como ninguém esse belo e importante trabalho. Nós agradecemos a Deus pela sua inspiração, por aquilo que ele foi inspirado para poder fazer e realizar. Pedimos a Deus que o acolha no céu e que ele interceda por todos nós, especialmente pela Rede Vida, nessa bela missão de evangelizar. O jornalista Monteiro Filho fez palestra para os jornalistas da Rede Vida. O fundador da TV relatou à jornalista Andria Piai a participação decisiva de Dom Antônio na criação do canal da família. Para o fundador da Rede Vida, João Monteiro de Barros Filho, Dom Antônio Maria Múltiplo foi como um pai. João Monteiro demonstra, através de suas palavras, todo o carinho e gratidão a Dom Antônio, que fez parte da fundação da emissora. O Dom Antônio, na história da Rede Vida, está indiscutivelmente entre os mais importantes. Foi um homem maravilhoso, uma criatura sensacional e um companheiro meu de trabalho, da Rede Vida, de televisão, que me ajudou a fazer com que esse projeto nosso, de transformar o canal da Rede Vida na grande emissora brasileira, principalmente o principal responsável é Dom Antônio Maria Múltiplo. A Rede Vida ficou conhecida no Brasil e no mundo como o canal da família, uma essência que nasceu do amor, do respeito e da fé ensinados por Dom Antônio. Ele que lançou, vamos fazer o trabalho para que o Brasil todo possa se entender, Rede Vida é o canal da família. Que família? A família brasileira. Todo brasileiro, cada cidadão, cada família do Brasil pode se sentir honrada. Nós temos uma televisão na nossa vida, se chama Rede Vida de televisão, que foi um presente que nós ganhamos do Dom Antônio Maria Múltiplo. O legado de Dom Antônio está em cada mensagem transmitida ao telespectador da Rede Vida, em especial, a esperança que sempre faz bem. Dom Antônio Maria Múltiplo nasceu no dia 1º de maio de 1923 e foi ordenado bispo em 1977. O fundador da Rede Vida faleceu em São Paulo aos 89 anos. Dom Antônio Múltiplo significa muito na minha vida. Primeiro, foi ele que me acolheu no seminário. Em 1979, eu decidi ir para o seminário, início de 79. E exatamente no dia 27 de fevereiro de 1979, ele passava na casa de meus pais para me levar para o seminário em Ribeirão Preto. Então, é uma pessoa que realmente tem algo significativo na minha vida desde o início da minha vocação. Fui para o seminário, fiz todo o seminário em Ribeirão Preto e ele como meu bispo. Depois, ele me concedeu os ministérios, os primeiros ministérios, a ordenação diaconal e a ordenação presbiteral. Então, é alguém que realmente me fez padre, como bispo, pela sua imposição das mãos, é que eu me tornei padre. E depois, trabalhamos juntos um bom tempo ainda. Fui ordenado padre em 85 e ele ficou bispo de Barretos até 89. Então, nesse período todo, nós trabalhamos juntos. Foi sempre um pai, alguém que conseguia unir firmeza nas suas decisões, nas suas exigências, sem perder a ternura. Isso era muito presente em Dom Antônio Múltiplo. Alguém que era firme, quando necessário, mas que não perdia a ternura. Sabia nos tratar como filhos, como amigos, como alguém com quem ele trabalhava. Me ensinou bastante na minha vida de padre. E depois, em 89, ele foi transferido para Botucatu, como arcebispo de Botucatu. E a nossa amizade continuou. E todas as vezes que fui visitá-lo em Botucatu, me acolheu muito bem. Me recebeu realmente como um filho. Tinha sempre essa preocupação, não só comigo, padre, ou com os padres da diocese, mas também com os familiares dos padres. Ele sempre perguntava do pai, da mãe, dos irmãos. Então, alguém que se preocupava. E muitos padres foram ajudados por ele. Ele ajudava o padre, a família do padre, quando necessitava de uma ajuda. Então, era alguém que tinha essa preocupação. Eu marco duas coisas fundamentais no Ministério de Dom Múltiplo, lá em Barretos. Que foi a preocupação com os padres, de ser verdadeiro pai. Ele dizia sempre, se os padres estiverem bem, o povo será bem atendido. Essa era um pouco a sua linha de pensamento no relacionamento com os padres. E trabalhar as vocações. Trabalhar as vocações. Ele dizia, não conceba um padre que não trabalhe para deixar um sucessor. O padre tem que trabalhar para deixar um sucessor. E isso ele nos ensinou e sempre deu o exemplo. De realmente a gente trabalhar pelas vocações. Porque as vocações existem e muitas vezes nós não as descobrimos. E ele sempre trabalhou pelas vocações. Então, são coisas importantes na vida de Dom Múltiplo que muito me marcaram. Foi um verdadeiro pai. E que eu tenho certeza que lá junto de Deus intercede pela gente. Para que a gente continue firme no nosso ministério como padres, ordenados por ele. Incentivo, já que o senhor é da Comissão de Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, né? Exatamente. Quando eu vim para a CNBB trabalhar nesta comissão, ele foi o primeiro bispo a me cumprimentar. Ele me telefonou, me cumprimentando por esse trabalho, dizendo, hoje temos um padre na CNBB, coordenado por mim. E eu fiz questão de visitá-lo no hospital uma semana antes da sua morte. Eu fui a São Paulo visitá-lo. E ele ainda perguntou, você está na CNBB? Eu falei, estou, estou na CNBB. Ele disse, permaneça lá e faça um bom trabalho, né? Então, ele acompanhou também o meu trabalho, o início do meu trabalho aqui na CNBB em Brasília. Eu conheci Dom Múltiolo quando, ainda como padre, eu trabalhava no Vaticano, na Congregação para o Clero, no setor que se ocupava da vida e do Ministério dos Padres no mundo inteiro. Conheci Dom Múltiolo desde o início da sua atividade de comunicador. Eu sempre pude admirar nele esta visão de futuro, esta visão abrangente, que sabia o valor da comunicação, o valor da comunicação visiva, o valor deste instrumento para a transmissão do Evangelho. Sempre pude observar nele esta dedicação, este entusiasmo que o acompanhou até o fim. Este entusiasmo com que ele acompanhava, com que ele estimulava, com que ele rezava e com que ele apoiava a sua criatura. Então, a memória de Dom Múltiolo, nesses cinco anos, certamente, ele recebeu de Deus aquela palavra Vem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te constituirei. Cada vez que me encontrei com ele, saí edificado. Era uma alma muito nobre, muito bondosa. Me lembro que a sua forma de entrevistar também deixava a pessoa muito à vontade. Acredito que é um profeta da comunicação. E uma comunicação cristã, a serviço da vida. Com Dom Altamiro, lá em Porto Alegre, nós realmente gostávamos muito da presença dele. Posso dizer que ele deixou um legado de amor à verdade, à comunicação. E esperemos que esse exemplo e esse testemunho possam encontrar, não só nos bispos, mas também no laicato, porque é um dos areópagos mais importantes à comunicação. Então, eu fui sucessor de Dom Múltiplo em Barretos, né? Eu cheguei ali em Barretos em 2008 e, acredito, Dom Múltiplo sempre se demonstrou uma pessoa muito amiga. Eu me recordo que ele não pôde estar na minha posse, porque estavam na viagem internacional. Mas, algumas semanas depois, voltando de viagem, ele foi lá na residência episcopal cumprimentar e fez questão de contar da experiência dele, né? Acho que Barretos ficou sempre no coração dele, né? Sem dúvida. E depois, como eu tenho muitos amigos em Barretos, ainda mais por causa da Rede Vida, né? Ele sempre esteve presente, lá sempre se fazia presente em celebrações e acontecimentos, de modo que eu me encontrei com ele várias vezes, né? E foi sempre um homem muito entusiasta pela evangelização, pela evangelização através da TV, por causa da Rede Vida, quer dizer, podemos dizer, o fundador da Rede Vida nesse sentido. E o seu trabalho permanece, né? Com um grande homem articulador e de diálogo, né? Com aquilo que nós hoje estamos tão procurando na igreja, até mesmo nesse ano do laicato, né? De falar do diálogo da igreja com várias realidades do mundo. Dou um múltiplo pelos seus contatos, né? Foi um homem que dialogou com a comunicação, que dialogou com a política, que dialogou com o legislativo de modo muito especial também. E eu espero que o seu exemplo de vida e aquilo que ele deixou como legado seja levado adiante, né? Não da forma dele, porque os tempos são outros, mas do espírito que ele queria realmente. Um homem de igreja, um pastor, um pastor que não se preocupou apenas com a própria igreja particular, mas pensou a igreja a serviço do Brasil. Quando ele incentivou tanto a rede de vida, incentivou os meios de comunicação, ele estava pensando nessa força que o Evangelho tem de transformação. E nós vemos que a iniciativa dele frutificou, e nós somos muito agradecidos por termos tido esse pastor do povo de Deus no meio de nós. E que ele continue a nos acompanhar, para que sejamos todos grandes evangelizadores, fiéis discípulos, missionários de Jesus. Quando foi bispo de Barretos, Dom Antônio Maria Múltiplo idealizou e implantou a Cidade de Maria. O Centro de Espiritualidade da Diocese foi criado para acolher a formação de sacerdotes, religiosas e leigos. A ordenação sacerdotal do Padre Antônio Maria foi celebrada no dia 4 de novembro de 1949, Cura da Catedral de Sorocaba por 11 anos, recebeu no dia 23 de maio de 1977, a nomeação do Papa Paulo VI para bispo de Barretos. A ordenação episcopal foi realizada em 15 de agosto de 1977. Os consagrantes Dom Carmine Rocco, anúncio Dom José Melhado Campos de Sorocaba e Dom José Varane, bispo de Jabuticabau. Dom Antônio Maria Múltiplo tomou posse como bispo de Barretos em 3 de setembro de 1977. Dom Antônio Maria Múltiplo teve atuação marcante na Diocese de Barretos. Dom Antônio Maria Múltiplo foi bispo de Barretos durante 11 anos. Com o lema Sentir com a Igreja, deixou grande legado na Diocese. Conhecido pela sua força e capacidade de integração entre as pessoas, Dom Antônio foi idealizador e um dos responsáveis pela criação da Cidade de Maria. Religiosos e leigos ainda hoje relembram suas ações e exemplos que marcaram a comunidade e o coração de tantas pessoas. Olha, o Dom Antônio deixou marcas muito profundas na Diocese de Barretos. Eu penso que pelas ordenações que ele realizou, pela organização da Diocese, pelo apoio dele à Fundação Pio XII, pela construção da Cidade de Maria. A Cidade de Maria é algo, um patrimônio de grande valor, não só, nem digo material, mas um grande valor pastoral, espiritual, que tem uma repercussão no Brasil inteiro, seja pelas congregações que vivem ali, passaram por ali, seja por alguns eventos que já se realizaram na Cidade de Maria, ela tem uma projeção bastante grande. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando seminarista, depois de ordenado padre, logo eu assumi a coordenação de pastoral da Diocese de Jamuticabal e a gente já teve algumas oportunidades de encontrá-lo. Mas no finalzinho da vida dele, eu era bispo auxiliar em São Paulo e a gente teve a oportunidade de se encontrar. Quando me lembro daquela conversa, eu fico imaginando que Dom Antônio parece que sabia que eu veria de sucedê-lo aqui na Diocese de Barretos. Dom Antônio ficou aqui em Barretos por 11 anos, de 77 até 88. E foi um período gostoso, porque, na verdade, ele foi um dos melhores bispos que nós tivemos aqui, para o povo, para os padres e, inclusive, para a Diocese toda. Posso dizer, pai, pastor, empreendedor, amigo, tudo isso podemos dizer de Dom Antônio. Quando ele tinha algo na cabeça, ele realizava. Ele realizou tantas coisas na comunicação. Vocês podem perceber que hoje a rodovia é duplicada por causa dele. Foi o quarto padre ordenado por ele. Mas ele era, primeiro, o verdadeiro pai. Por quê? Ele amava, gostava de cada padre. Quando ele percebia algo no padre, ele ia ao encontro dele. Sardine foi padre durante o período de Dom Antônio Maria Múltiolo em Barretos. Fala sobre a sua ligação com o bispo, quando ainda membro do clero. E sobre o legado de Dom Antônio também para os leigos. Ele respeitava. Ele brigava com você. Você sabia como ele pensava, ele sabia como ele pensava, ele discutia, ele provocava discussão. Então, isso era muito bonito na Diocese toda. Era ele que era o grande incentivo. Eu vejo na atitude dele o incentivo ao estudo, à busca, à reflexão. Incentivava a missão. Então, eu e o padre Santana, eu, o padre Deusmar, o padre Mário Russo, todos nós fomos pregar missão. Quantas vezes no Piauí? Nós íamos duas vezes por ano. Quem que incentivava? Dom Antônio. Era um homem que zelava pelos padres. Ele preocupava com os padres. Ele sabia trabalhar com lideranças. São métodos diferentes. Você pode trabalhar com as multidões, com o povão, como você pode trabalhar com as lideranças. E depois, essas lideranças levando o conhecimento adquirido para a população. Um homem de uma profunda espiritualidade, um profundo amor por Nossa Senhora. Hoje, o seu monteiro fala, ah, Santo Antônio Maria Múltiplo. Ele é um santo. Mesmo não sendo canonizado pela igreja, mas nós o temos como um grande santo dizendo, olha, Dom Múltiplo, interceda e olha por nós aqui na terra. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão. Dom Antônio Maria Múltiplo deixou a Diocese de Barretos em 1989. A posse como arcebispo metropolitano de Botucatu foi realizada no dia 3 de novembro do mesmo ano. Em dezembro de 92, Dom Antônio foi eleito o primeiro presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. O Embraque deu origem ao surgimento, em 20 de junho de 95, da Rede Vida de Televisão. O pedido de renúncia como arcebispo de Botucatu foi acolhido pelo Papa João Paulo II no dia 7 de junho do ano 2000. Dom Antônio Maria Múltiplo, um dos fundadores da Rede Vida, faleceu há cinco anos em 29 de setembro de 2012, mas deixou um legado e uma saudade imensa. Por isso eu converso agora com o padre Juarez de Castro, ele que é apresentador da Rede Vida, sobretudo do programa Rosário da Vida, que foi o último programa que Dom Antônio Maria Múltiplo participou em vida. Foi isso mesmo, o Dom Múltiplo participou, o último programa dele aqui na Rede Vida foi o Rosário da Vida. E é interessante que o Rosário da Vida foi um dos desejos do Dom Antônio Múltiplo junto com o seu Monteiro. Os dois desejaram este programa, os dois queriam este programa. Eu lembro que quando a gente começou a pensar no programa, a gente já tinha um terço das seis horas da tarde. Ele então fez questão de que a gente tivesse mais um momento de terço, mais um momento de oração dedicada à Nossa Senhora. E foi interessante que ele já estava um pouquinho já cansado, álcool quebrado já, né, por causa talvez das doenças. Já tinha passado por várias internações, né, e idas e vindas do hospital. Mas ele, e nós celebramos o aniversário do Rosário e ele veio então participar. O que eu percebi ali, o quanto o Dom Antônio tinha sido, tinha se dedicado e se consumido pela Rede Vida. Dom Antônio foi bispo de Barretos, depois arcebispo de Botucatu. E quando ele começa com o seu Monteiro a pensar a Rede Vida, ele tem um propósito muito claro. Fazer dessa TV um canal da família, um canal que pudesse trazer entretenimento, trazer paz, trazer oração, fazer com que a família pudesse sentar na sala e assistir a uma televisão de qualidade e ao mesmo tempo uma televisão que pudesse enriquecer a pessoa. Agora veja só que coisa, ele conseguiu, ele viu isso. E eu acho muito bonito porque Deus chamou Dom Antônio no dia dos santos anjos. Dia 29 de setembro é dia dos santos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. E aí Deus, caprichoso como Deus é, falou assim, você sabe de uma coisa? Eu preciso de mais um anjo no céu. Então venha para cá, já que hoje a gente está lembrando dos anjos, então venha para cá Dom Antônio. Dom Antônio foi para o céu e continua intercedendo e rezando pela Rede Vida, como ele sempre fez em vida, agora faz no céu. Então eu acho que na história da Rede Vida e da televisão, o homem que realmente nos ajudou muito foi Dom Antônio Maria Mútuo. E quando a gente imagina, depois de cinco anos, devemos prestar uma homenagem ao Dom Antônio, devemos. E devemos fazer assim, um ato de justiça ao cidadão que foi indiscutivelmente o grande colaborador para fazer com a Rede Vida de televisão, essa emissora que é uma emissora hoje nacional. Uma homenagem feita pelo artista e cartunista André de Souza para o inesquecível e querido Dom Antônio. A estrela da Rede Vida sempre há de brilhar. Há cinco anos, o céu ganhou uma de suas estrelas mais brilhantes. Homenagem a Dom Antônio Mútuo. Uma carta. Cinco anos após o falecimento do Dom Antônio, as mudanças internas e as transformações externas. Uma mensagem de saudade, de reconhecimento e de gratidão. Desde que a televisão Vida e Vida foi ao ar, eu abençoo todas as noites essa televisão para que ela continue a produzir o bem que ela está produzindo. Caro Dom Antônio Maria Mútuo, cinco anos depois de seu falecimento, a sua palavra continua viva aqui na Rede Vida. Sua alegria, seu entusiasmo, sua espiritualidade seguem guiando, inspirando e motivando a todos. Rezem, façam penitência, diga para o povo que mude. Seu amigo Monteiro Filho veio falar aos jornalistas sobre as lições que o Arcebispo ensinou e que são guias, roteiros e princípios. Nós somos responsáveis por uma rede de televisão extraordinária do Brasil. Vamos nos unir, vamos estar unidos para que realmente nós possamos transformar a Rede Vida e Televisão em uma grande emissora de comunicação do nosso país. O fundador da TV contou que Dom Antônio foi verdadeiro pai na fé e fraternidade. O Dom Antônio foi um verdadeiro pai que eu tive na vida. Lembrou que o Arcebispo indicou como seguir a Jesus com o mesmo zelo que fez Maria, Nossa Senhora. A gente não deve temer nada, porque os inimigos dela nada podem com Nossa Senhora. Caro Dom Antônio, a TV mudou em cinco anos. Agora tem sistema digital pleno. Tem conta comigo com Galcides, Tribuna com Fábio e musicais com o padre Alessandro Campos, Reginaldo Manzotti e Periqui. A Cláudia Tenório está cada vez mais linda. O José Maria Trindade segue sendo o melhor repórter de Brasília. A Denise contando tudo em tempos de crise política. E tem a Mariana na Revista da Vida. A TV transmite missas de Aparecida, Trindade, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria, Canindé, Santo Amaro, Rio de Janeiro e Rio Preto. Nunca deixou de colocar o terço diário para que o povo possa rezar. A TV tem boas notícias com Andréia Bonatelli e Moniele Nogueira. Apita o árbitro. Fabrini segue narrando partidas de futebol. Gol! Monteiro Neto está seguindo suas recomendações com grande zelo, caro arcebispo. Hoje, na missa, todos rezamos pela graça de sua vida abençoada. Pode ter certeza que toda a equipe da Rede Vida nunca esquecerá o nome bendito e abençoado de Dom Antônio Maria Múltiplo. Interceda sempre por todos nós junto a Deus Pai. Com grande admiração, Família Rede Vida. Cinco anos do falecimento de Dom Antônio Maria Múltiplo. A recomendação para orar, para servir, para amar está presente em cada programa, em cada dia, em todas as reportagens e produções que fazemos. Dom Antônio ensinou, indicou e praticou, semeando, assumindo, dirigindo. Rede Vida. Esperança sempre faz bem. Obrigada, Dom Antônio. Paz e bem. Tchau, tchau. 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 E dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mandame ir a ti Para con tus santos te alame Por los siglos de los siglos Oh, Dios Pasión de Cristo Confortame Oh, buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Llámame Y mándame ir a ti Y ahora con tus santos te alame Por los siglos de los siglos Amén 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 Legenda Adriana Zanotto